Meus bons amigos, onde estão notícias de todos? Quero saber, cada um fez sua vida de forma diferente Às vezes me pergunto, malditos ou inocentes Nossos sonhos, realidades, todas as vertízes, crueldades Sobre os nossos ombros, aprendemos a carregar Toda a vontade que faz brincar no bem Que fez pra mim assim, assim Me fez feliz assim O amor sem fim Não esconde o medo De ser completo e imperfeito Meus bons amigos, onde estão notícias de todos? Quero saber, sobre os nossos ombros Aprendemos a carregar toda vontade Que faz brincar no bem Que fez pra mim assim, assim Me fez feliz assim O amor sem fim Não esconde o medo De ser completo e perfeito Que faz brincar no bem Que faz brincar no bem